A CIDADE NO BRASIL Como era bisbuteira, agarrei em tudo e coloquei no chão. No início, eu comecei por maquilhar-me. Não satisfeita, dei asas à minha imaginação e pintei a parede, a porta, o espelho, enfim, tudo o que dava para ser porrote. De repente, comecei a ouvir alguém a chamar por mim. Como achava que tinha sido apanhada pela minha mãe, levantei-me, joguei tudo para dentro do sujeito da roupa e fui levar a cara. Podia jurar que o espelho estava a falar comigo. Lavei a cara de novo, olhei para a frente e ele realmente estava a comunicar algo. Continuava a dizer-me que ia ser apanhada. Obviamente, saí da casa de banho, a correr para contar à minha mãe. Mas como sabia que ia ficar em aporx, fiquei calada. Passou-se uma hora, estava a tomar o pequeno almoço. A minha mãe vem, puxou-me pelo braço até à casa de banho. Brigou tanto comigo. Obrigou-me a pedir desculpa à minha tia e a limpar a casa de banho. Para piorar a situação, disse-lhe que o espelho tinha falado comigo. Por achar que estava a gozar dela, fiquei uma semana responsável pelas tarefas de casa. Nunca mais lhe falei disto de um que tenho em conectar com objetos domésticos. Ainda há pouco, falei com a maçaneta da porta do meu quarto. A minha melhor amiga e confidante é a máquina de lavar. Por vezes, é tão direta e franca comigo que me põe a cabeça a andar à roda. Ainda há pouco, falei com a maçaneta da porta do meu quarto.